Ai, 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 nossa, ele treina tanto essa movimentação, nossa, nossa, velho, nossa, 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 morreu, morreu, ah, Config, muito medo, Config. Fala galera, R41 aqui pra falar de uma nova parceria do canal. Pra quem quer levar o CS-Zim pra vida real, a Outland oferece airguns réplicas de armas reais. Mesmas dimensões, marcações, peso, tudo. A Outland tem airguns da Glock e USP 100% realistas. E você consegue 5% de desconto, mais frete grátis com o cupom R41. Envie imediato pra todo o Brasil, primeiro link da descrição. Lá pro Bombe B, só que agora tá na mão dele, velho, Tecno 4K, ele é baludo, velho, time de herói que já descobriu. Ó, 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 olha o balé, olha o balé, meus amigos, olha o balé, nossa, olha o balé, ele sabe de tudo, é como se ele tivesse o, como se ele tivesse o Réu-X. Ué, ele sabia disso, ele ouviu o SCP. Ó, 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 ele tá em choque, ele tá em choque. Os caras não tem kit, vai ter que buscar ele aqui em cima, a bomba não tá pra ele. Por que que um não vai defusar, vocês já viram que o cara tá lá em cima. Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele vai, ele não vai, ele vai, ele não vai Ele não vai, ele tá em choque Alguém marca B, alguém marca B bem recuado Que pode avançar rato, não, se bem que não vai avançar rato É o melhor respawn Eu vou cravar aqui, eu vou cravar a janela Meu senhor Ai, vontade, velho Não, mano Que bala, velho Tá, White Goiânia, tamo junto Ai, ai, ai Que? Meu Deus do céu, velho Olha, jogou, viu, Ruege Jogou, velho Cara, abaixou a cabeça Virou de bunda pro cara Pô, sei lá, tamo conversando Sobre as possíveis Não, que seja ruim Tamo conversando sobre os possíveis desenrolos De Mongols e Gamer Legends, velho Aí eu olho pro campeonato e não tem uma porra de um time brasileiro, mano Caramba, velho Mas não é possível um negócio desse, pô Não é possível, pô Eu tô pensando Eu tô pensando Quem ganha overpad Gamer Legends em Mongols É nem pra eu pensar isso, pô Não é pra ser um assunto Olha o sprayzado Caraca, Nitor Tu joga, hein, velho Você joga esse jogo, velho O Buzz ainda achou um plantezinho, né Nossa Nossa Sai correndo, tá ligado? Volta pra base Sai correndo Não ia ser ruim, Buzz Não ia ser ruim Eu queria ver um jogador fazer isso, tá ligado? Não tem como ganhar um round Só vai embora Ah, obrigado, Buzz Caralho, você joga, viu Tô de olho em você, Buzz Parabéns, velho Você já venceu, cara Cara, às vezes esse maluco da areia Vai ser a surpresinha, viu Aqui é isso, Blame F Ué, se eu fosse reto Eu não quero ir pra frente Ele nunca vai pra frente Ele gosta tanto de apertar o botão O S, velho Cara, pra frente nem pra salvar a própria vida, Pocão É melhor morrer indo pra trás Do que vivendo pra frente, velho É o lema do cara, velho Ele vai olhar Vai Boa O Cardinho adora ganhar esse tipo de round, né Ele vai ganhar isso aqui, velho Perdão, spoiler Ele adora ganhar esses rounds, velho A parada dele É, a parada dele é isso aí, velho Olha lá Eita Mano Rolou alguma coisa Tira a cara, tira a cara, tira a cara Marotei Tira a cara, tira a cara Vou matar o B da faca aqui Tem um L Um Van Um em cima da Van anti-mirando Um embaixo do L Corre aí, com o Chorrato Bate do L É, deve ser tapete Tapete, tapete Vamos pegar aqui O Horto O Horto O Horto O Horto B O Horto B Que é isso, Horto? Ah, eu tô poucas, né, irmão Tira o Molotov Mas eu vou colocar a janela no mercado, tá? Tá bom Pula a janela O Horto 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 Tá aí, hein Quatro Majors Você viu ele virando, falando? Caramba, o cara tem quatro Majors pra jogar assim? Foi tipo isso, né? Não tem nada liga, velho Não tem nada liga Não tem nada liga Meu Deus, ele tá marcado Ah, olha esse cara, não Ah, olha esse cara, velho Olha esse cara, de onde ele tá rodando, velho Ficou embaixo, lá Olha esse cara, de onde ele tá rodando Ele vai na casa do caralho Meu Deus Tá lá na esquerda, né na esquerda Fica aí, fica aí, fica aí Travado Aumentou Meu Deus, tá ficando no lixo O baixo, velho O baixo, o baixo O baixo O baixo O baixo O baixo O baixo Olha o bombeiro Ah, ele passou pro mesmo cantinho Ah, não Esse cara tá sacanagem, velho O cara tá sacanagem, né, quer? Entrou bem Eu vou dormir, velho Ah, não, velho Esse cara tá sacanagem, velho Nossa, vamos só ver se pode Sou pistolar, mas isso aqui me parece que vai ser interessante, velho Nossa 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 E ele vai pro pau, tá ligado? Ele vai pro pau Ele não tá nem aí, Tigrão Ele mata um Ele mata dois Ele mata três Ele quer mais São doidão esses caras, mano Não é? Doze a doze Doze a doze É uma coisa Eu chefei Toma, toma Que? Toma Que bonito, Monezi Toma, toma, toma Que beleza, velho Fala dele, velho Olha lá o Nico Feliz Olha, dando tchau pro Device Olha lá, velho Device deve ter falado alguma coisa pra ele Ele mandou um joia Mudou as palavras, ó Bora ganhar as ações, velho Para Nada, dois, dois Nada, dois, dois Mais dois, mais dois Mais dois Olha a cara do Monezi O Monezi não tá nem falando Eu acho que o Huxi tá falando com o Nico O Nico não olha pro Huxi quando o Huxi fala com ele Porque ele já tá puto Se ele olhar pra cara do Huxi, ele vai ficar mais puto Aí o Monezi tá dando a moral, né Olhando pro Huxi pra fazer, ó Tem alguém prestando atenção E aí vai, ó E aí o Nico apontou pro Monezi e falou Mano, se você quiser fazer o que esse cara tá falando, você faz Mas não enche o saco Galo, essas leituras são muito boas Que tu é essa pessoa Não, 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 não Não, 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 não Não Nein, não, bouro